Olá pessoal, bom dia, seja muito bem-vindo ao canal OHT Tech, eu sou o Ricardo, e aí vamos começar com o nosso unboxing? Olá pessoal do YouTube, quem nos fala é Ricardo, vamos ao unboxing desse Optoma CineMax P2 como vocês podem ver, está lacrado, esperei até agora para poder tirar o lacre com vocês, vou pegar o estilete e vou começar a cortar aqui na promoção, demorou muito para chegar esse aqui, deu muito trabalho para poder estar vindo, vamos ver aqui e vamos abrir aqui devagar, cortando o lacre e abrindo a caixa vou guardar aqui o estilete e já volto já, peraí bom pessoal, como estava falando com vocês, vamos voltar aqui ao nosso unboxing aqui, a caixa está aqui, eu tirei o lacre como vocês viram no vídeo e eu vou abrir e mostrar para vocês o que tem dentro voltando aqui vamos lá o que tem dentro eu montar um papelão aqui temos um medidor esse medidor aqui é para acertarmos a distância vamos ver aqui Optoma, LR, E, fixando eu acho que é para isso depois eu vou dar uma olhada no manual temos o manual Optoma temos um cabo de força um cabo de força, deve ser padrão americano parece aqueles padrões antigos nacionais que a gente tinha, né mas, olha cabo de força deixa eu ver esse cabo aqui ele é um cabo de 10A ótimo o que temos mais vamos ver aqui do lado tem uma caixa o que tem dentro dessa caixa o controle tirar o controle vou abrir eu prefiro deixar o controle no pan tipo, evita, ele vai ficar sujando nossa pessoal olha só que premium esse controle ele é de metal totalmente de metal e ele tem uma bateria interna de carregamento olha só que premium deixa eu ver acho que ele deve estar sem carga mas tudo bem depois eu vou ver como é que liga ele direitinho deixa eu ver as informações dele é um controle de 5V eu não sei se consegue pegar se a câmera consegue ou não mas é de 5V eu vou voltar ele de volta para o plastiquinho dele aqui embaixo eu tenho deixa eu ver o que eu tenho aqui embaixo para você o cabo de carregar o cabo é aqueles mini mini USB sabe não esqueci o nome desses cabos desses encaixes aqui não sei se está conseguindo ver direito mas é um USB um mini USB acho que é coisa assim mas tudo bem já aqui muito bem embalado o controle não vem doente solto dentro da caixa o que é bom é que vem uma caixinha só para ele e o meninão aqui olha o tamanho dele eu vou tirar ele aqui e já volto com vocês só um momento pessoal o meninão está aqui pesadinho 11 kg pesa ele é bem nessas embalagens aqui não sei se isso aqui é uma espuma olha o que é que é isso aqui mas protege muito bem bem gravado número de série e tudo mais oxe deu para suar vamos desembalar ele vou pegar o estilete né não vou cortar o plástico vou pegar o estilete e vou cortar aqui vamos ver vamos ver vamos ver vamos ver vamos ver tenta segurar esse peso todo com uma mão aqui está o monstro está solto aqui ele é um preto um branco cosco e aqui um branco tipo um piano coisa assim que está com plástico eu vou deixar com plástico para não arranhar aqui um tecido um tecido onde correm os altos falantes deixa eu tirar esse negócio que está preso aqui embaixo dele a luz dele aqui na parte da neite né deixa eu ver engraçado que ele ele não é selado aqui né ele é aberto então assim a luz ele tem um vidro aqui assim não nem parece mas ele tem um vidrozinho aqui é selado não aparenta mas é eu vou mostrar a diferença dele comparado com os outros e vamos fazer a instalação dele aqui Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tem o Optoma Cinemax P2, o Cassio CJ UT311WN e o nosso querido Xiaomi Media 150. Olha só a diferença de tamanho deles. Em altura, o Cassio é pouca coisa mais alto que o Optoma. E o mais fino é o Xiaomi. Não tenho o que falar sobre cumprimento e os demais, porque tirando a abertura a qual o Cassio é menor, o Xiaomi é menor na maioria das vezes. Vamos falar assim. Esse aqui é o Full HD, o Xiaomi, resolução nativa de 1920x1080. O Cassio Full HD, resolução nativa 1920x1200. E Optoma 4K, resolução nativa 3840x2160. Então, para vocês veem. Esse aqui pesa 7kg, o Xiaomi. Cassio, 5kg de 700. Optoma, 11kg. Vamos falar, HDMI. HDMI do Xiaomi 2.0, 3HDMs 2.0. HDMI do Cassio 1.3. HDMI do Optoma, 2HDMs 2.0 e 1HDMs 1.4. HDR, Optoma e Xiaomi. Color Wheels, Color Wheels de 5 segmentos o Xiaomi, 4 segmentos o Cassio e 6 segmentos o Optoma. HDR já tem os dois, HLG, somente o Optoma. Função 3D, Optoma. Operação 24x7, Cassio. Android TV integrado, Xiaomi. Menor gasto de energia elétrica, Cassio com 195W. Xiaomi com 245W. E Optoma por 410W no modo normal ou 350W no modo econômico. 3.000 ANC LUMENS, 3.000 ANC LUMENS e 2.000 ANC LUMENS. Potência de lápada, 5.000. Esses aqui eu não sei a potência de lápada dele. Roda de cores, configuração de cores. Esse aqui é 120% de REC 709. Esse aqui eu não tenho informações. E o Xiaomi é 76% de REC 709. Para quem não sabe, o REC 709 é uma classificação de cores a qual, quanto maior for a porcentagem, maior a quantidade de cores que ele consiga estar apresentando na tela para vocês. Leitura de bits de cores, Xiaomi 8 bits, Cassio 10 bits e Optoma o máximo 12 bits. Então ele lê 8, 10 e 12. 8 e 10, somente 8. Você sente a diferença nas coisas quando você vai assistir o mesmo filme nesse aqui com esse aqui? Sim, você vai sentir a diferença. Para quem é purista, quem gosta de filme, ele vai sentir a diferença nas cores. Esse aqui ainda não testei, mas vou testar para vocês. Vamos ver a ventoinha desse. Quantos decibéis é? Porque de fábrica fala que é 24 decibéis, mas vamos ver. Esse aqui nós já testamos a ventoinha mínimo. Dela 19 decibéis. Máximo 32 decibéis com a potência máxima dele de visualização. Ou seja, os 3.000 ANC LUMENS. Esse aqui é 32 decibéis direto. Então vamos testar aquilo lá. Bom pessoal, esses são os controles dos três projetores. Cassio, Xiaomi e Optoma. Vamos começar pelo Cassio. Aqui está o controle dele. Pequeno, na palma da mão. Nini. As funções de zoom, freeze, keystone, eco para você controlar a potência da lâmpada, volume, menu, voltar, entradas, ligas e desligas. É um controle muito funcional. Ele é todo feito de plástico branco. O plástico até aqui, para a época dele, é bem resistente. É simples e convencional. Convencional, né? Não é? China também. Olha que beleza. É um controle simples. Esse é o do Cassio. Vamos para o do Xiaomi. Esse é o do Xiaomi. Tem microfone para você falar, utilizar o Google, por causa que ele tem Android TV. Quem não sabe, o Xiaomi, ele vem com o Android, se eu não me engano, é o 6.0 ou é o 7.0, não estou lembrado agora. É um controle simples, né? Com o OK, né? Com o Enter. Liga, desliga. Microfone. Frente, trás, cima, baixo. Para voltar. Para aplicativos rápidos. Para voltar para a parte principal do Android TV dele. E volume. Cima, baixo. Aqui, ela é Bluetooth. Não tem descrição nenhuma. Aqui vai as pilhas dele, normal. Quando eu peguei esse controle na mão, pensava que era frágil. Que, nossa, esse controle vai quebrar rapidinho, mas não. Dura bem esse controle aqui, mas é muito leve. E o do Tom. Totalmente metal, o controle. É metal mesmo. Vamos ver as funções. Né? Esse botão parece do Xbox, mas... Eu não sei ainda. Vamos ver na hora. Eu vou ligar. Eu sei que esse aqui é casa e é mouse. Né? Eu acho que é. Para voltar. A gente vai ligar ele. Para a gente ver. Como funciona. Eu sei que ele tem um microfone. Ou alguma coisa assim. Olha aqui, ó. Deve funcionar. Por causa que ele possui tanto a conexão com o Alexa. Como com o Google. E é de metal. Vamos ligar ele. E ele é bem pesadinho esse controle aqui, hein? Comparado com os outros dois. Bom, pessoal. Esse ar está em cima do rack. O meu AK é grande. Agora que eu estou vendo que o bichinho é grande. Então, eu não sei se ele está com bateria. Não sei se vocês estão me vendo. Mas eu não sei se ele está com bateria. Aí eu estou com o manual dele aqui. Então, eu estou falando para ligar ele e ligar o controle. Vamos lá. Ligar ele. E ligar o controle. Eu acho que é isso. Ele ligou. E já ouviu o sinal. É. Está com a luz acesa. Está torto. A imagem que eu já estou vendo que está torto. Já está torto. Mas tudo bem. Vamos arrumar ainda. Nossa. É forte. Tá. Ah, tá. Assustei agora. Eu não estou ouvindo o barulho dele. É só de start. A ventunha dele. Está torto. Está torto. Eu sei que está torto. Mas eu acho que ele está sem carga no controle. Eu vou estar ligando o controle dele. E já volto com vocês. Eu vou estar ligando. Pessoal, controle. Estava mesmo. Sem. Bateria. Vou deixar ele carregando um pouquinho aqui. E já volto com vocês. Espera só um momento. Vamos lá, pessoal. Controle. Ele é iluminado. Mas vamos à configuração dele. Vai ser torto. Assim mesmo. Mas tudo bem. Depois, arrum. Temos. Português. Vamos lá. Aparecione para voltar. Está em aparelhamento. Pressione para voltar. Fui, agora vamos ver aqui, mantenha pressionado o botão para ajustar a focage, o que é isso aqui, ah tá, estou vendo, espera só um momento, ah, então está correndo, pensava que tinha acabado a ligar o vídeo, então a focage manual, está vendo aqui, está desfocado, ó, fornei o foco, bom pessoal, como estava aqui, coloquei ele para poder fazer atualização, porque ele pediu uma atualização, o controle está carregando, o controle está aqui e está carregando, agora ele pegou, entrou nesse avalão, vamos ver o que que aparece aqui, uma imagenzinha, mas vamos ver, tá, ele é silencioso, aqui aparece a porcentagem que está, o controle está o controle, se ele está ligado no Wi-Fi, ali, ó, na parte de menu, posso controlar, se eu quero cinema, se eu quero HDR sim, formato jogo, lembrando que o formato normal dele é de 67, do input lag 67.7 a 67.1, com a atualização nova que ele acabou de fazer, que deu uma descarregada na câmera, ele pegou e foi para, vou botar aqui de novo, né, ele pegou e foi para 34.9, o input lag dele, estava de acordo com a atualização, a parte de brilho, utilizador, referência e assim por diante. Pessoal, olha só que maravilha, rodando em 4K, luz acesa, o áudio dele, eu vou apagar a luz. Não é uma tela ALR e olha só que espetáculo de imagem que eu tenho. O som dele é incrível, muito diferente do Vava que eu tenho, muito diferente do Xiaomi que eu já coloquei para vocês, muito diferente do Cássio que eu também coloquei para vocês. Olá pessoal, esse daí é o vídeo dele rodando, né. Qualidade sonora, eu tenho graves, tenho médios e tenho agulhos. Esse aqui está rodando no escuro, como vocês podem estar vendo. E agora no claro. Essa daqui não é uma tela ALR, é uma tela comum, cinza. Imagine ele em uma tela ALR. Está rodando em 4K, 60. O bom dele é que ele possui 3 HDMI. E a configuração de fábrica fala com que 2 HDMI traseiros sejam 2.0 e o da lateral direita seja 1.4. Só que com a nova atualização eu consigo mudar tanto da lateral direita para 2.0 e os traseiros voltarem para 1.4. Então eu posso trabalhar com 1.4 ou 2.0 qualquer um dos 3 HDMI. E outra coisa que eu achei interessante nele que é diferente, que a saída de calor é do lado direito e a entrada do lado esquerdo. Diferente do Xiaomi, do Vargas, do Casio, que é ao contrário, entra pela direita e sai pela esquerda. Você entra pela esquerda e sai pela direita. Aqui dá para entender que o bloco áptico dele está concentrado nesta área. Aqui. Como vocês podem estar vendo, esse é o vídeo. Vou colocar ele com cores para que vocês possam ver. Esse é um vídeo com cores rodando em 4K no Optoma Cinemax P2. Já de cara eu consegui ver uma grande diferença de cores comparado com os outros dois projetores e até mesmo com o VAB. Vou apagar as luzes. A qualidade de áudio consigo obter novamente graves, médios e agudos. É 40W de áudio. Sendo que 2 mid-range e 2 woofer. E isso que eu gostaria de trazer para vocês no canal, o unboxing, primeiras impressões e instalação do nosso Optoma. Primeiro do Gansil Optoma Cinemax P2. Primeiro em formato de unboxing, instalação e configuração no YouTube. Vocês podem estar vendo agora. Agradeço a todos por compartilharem esta alegria. Nos vemos nos próximos vídeos. the Vibes .